Fala gente, eu sou o Rodrigo Maela, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no canal E olha só, eu gosto muito de cantar Se você me acompanha no... Se você me acompanha no Instagram, você sabe que Às vezes eu faço mais lives cantando lá e tal E aí uma coisa que funciona muito é que quando eu canto RPD, que todo mundo se une Aquelas grandes coisas aqui, ó Então hoje eu vou fazer um cover aqui no canal, espero que fique bom De Una Canción de Rere De Cristian Chávez Espero que vocês gostem Boa noite 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 Há algumas que se necessitam, outras que nunca se olvidam Entre as cien de despertar a paixão Orando uma canção para ti, para mim E quem nos chega ao pensamento para viver este sal E tudo o que eu sinto, quero tenerte, me dedico esta canção Tudo começou quando passou, traigo calmo e escasão E me subiu a desolação Orando o grupo no mar Tocar a minha favorita E me subiu a desesperação Orando uma canção para ti, para mim E quem nos chega ao pensamento para viver e expressar tudo o que eu sinto E hoje, quero tenerte, me dedico esta canção Orando uma canção E quem nos chega ao pensamento para viver e expressar tudo o que eu sinto E quem nos chega ao pensamento para viver e expressar tudo o que eu sinto E hoje, quero tenerte, me dedico esta canção Me dedico esta canção Me dedico esta canção Orando uma canção Valeu gente, se você gostou se inscreve aqui no canal Fala qual música que você gostaria que eu cantasse aqui Quer me ver de novo, amor? Vamos ver que eu me ver de novo Eu lembro de você se inscrever no canal? Eu não sei, acho que já, né? Bom, é isso, até o próximo vídeo Tchau